Agora é uma pessoa que ama Com rapadura, doce e mel de jataí Se te encontrar, vamos juntar os panos Vão de novo Um, dois, três, quatro Compa farinha, pimenta e fumo Chupaca, jucaja, mangaba e murici Se tomar cana, não perder o rumo Comerando quiabo, couve com piqui Me declarar pra pessoa que amo Com rapadura, doce e mel de jataí Se te encontrar, vamos juntar os panos Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari E passa um mês e vão passando os anos Me lembro, vez em quando eu nunca me esqueci A cantoria vinda dos ciganos Corre em minhas vezes, este que eu ouvi Leva presentes para os meus manos E tem seto de chita pra você vestir Vou ler a mão, saber o meu arcano Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari Feira de Araçuaí Feira de Araçuaí Não é Mangá e não é São Cristóvão Não é a feira hip nem do açaí Chá de semente de São Caetano Pau Santo, jato, bap, tango e bacuri Por a ferida e dor eu não me acamo Maracuja, avelã e fuchipacari Pé de picão quero levar um ramo E um litro e meio de óleo desse xiriri E Zé me dar também, eu não reclamo Na feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari Uns uniforme e outros paisano Enquanto tantos vem a pé colendo xiquiri Não são já com os outros gato humanos E vem trazendo peixe pego no jiqui Vem de Naluque até de desengano E vem de Janaúbe de Jequitaí E quem não veio tá fazendo planos Vai vir pra feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Cari É a feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí Feira de Araçuaí Não é Mangai, não é São Cristóvão Não é a feira hip nem do açaí O Ecaroço de Baru Coco, Babazuca, Naúbe e Guriti O Ecaroço de Baru Coco, Babazuca, Naúbe e Guriti Feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí Não é Caruaru Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari Feira de Araçuaí Não é Caruaru e não é Acari